... Nicole, estupro de vulnerável no recanto das emas. Uma mãe flagrou no celular do próprio companheiro imagens da filha de apenas 12 anos sendo abusada por esse indivíduo. Ela ficou em situação de total desespero. Ali ela desabou a chorar. Uma amiga questionou o que havia acontecido. Foi quando ela mencionou esses abusos que a filha estava sofrendo debaixo do próprio teto. Sendo assim, uma equipe da polícia militar que passava pelo local foi informada por essa testemunha do que estava acontecendo. Quais foram as providências adotadas, doutor? Bem, a mãe que já vinha desconfiando que a filha vinha sendo abusada sexualmente há algum tempo acabou descobrindo, na manhã de hoje, ao olhar o celular, um celular que compartilhava com o seu companheiro, cenas fortes de abusos sexuais dele contra a sua filha de 12 anos de idade. Ela ficou, assim, totalmente surpresa, aterrorizada, enfim, chocada com aquela situação, principalmente após ver cenas, como, por exemplo, e ela mesma narrou, do sujeito obrigando a enteada a praticar com ele sexo oral. Ela, então, pediu ajuda de amigos que, por sua vez, acionaram a polícia militar. Uma guarnição compareceu até o local e trouxe para a delegacia as partes envolvidas, inclusive o abusador, de 37 anos. Olhando o celular dele aqui na delegacia, verificamos várias imagens, vídeos e fotos de cenas chocantes de abusos sexuais dele contra a própria enteada, motivo pelo qual a delegada de plantão deu voz de prisão pelos crimes de estupro de vulnerável, bem como pelo armazenamento ilegal de conteúdo de pornografia infantil, cujas penas somadas aí variam de 9 a 19 anos de cadeia em regime fechado. Detalhe que esse cidadão convive com a mãe dessa criança e com a criança desde que ela tinha 7 anos de idade. Ela até narrou que, aos 7 anos, ele teria tentado ou teria passado as mãos nas partes íntimas dela. Naquela oportunidade, não foi constatado nenhum tipo de abuso e as pessoas então imaginavam que ela poderia estar imaginando, fantasiando aquela situação. E a criança fala que desde aquela época, agora ela com 12 anos de idade, ou seja, 5 anos depois, já vinha sendo abusada. O cidadão que foi preso já tinha contra ele duas passagens por crimes de violência doméstica em conformidade com a Limaria da Penha, um em 2019 e um em 2020. Chegou, inclusive, durante um tempo, a usar tornozeleira eletrônica. E agora foi flagrado cometendo um crime tão bárbaro, nojento e hediondo. O açougueiro de 37 anos de idade foi preso em flagrante. A Polícia Civil agora pretende continuar com as investigações. O DF Alerta segue acompanhando esse caso. DF Alerta. Se a verdade grita, que lado você fica? O DF Alerta. O DF Alerta. Ajuda-se. Obrigado.